António Costa começa a ser necessário ou ser ouvido porque já ninguém acredita que neste governo não existisse um conhecimento sobre esta beneficiação. Hoje nós percebemos que de facto existiu aqui um tráfico de influências, isso está a manifesto e foi comprovado com prova documental onde eram referidos primeiramente o Secretário de Estado e depois outras individualidades e portanto também a mãe que foi o governo que foi hoje ouvida avançou em vários momentos que tinha todas as autorizações do governo até à mais alta instância que reconheciam-lhe o direito de ter acesso a este medicamento dos 4 milhões de euros e também a cadeiras de rodas que ascenderam ao valor de 64 mil euros e portanto nós vemos que provavelmente não foi a Secretária nem sequer o Secretário do Estado e quiçá também não a Ministra da Saúde a agir de forma isolada, mas o próprio chefe de governo que nós sabemos tem uma forma de governar bastante controladora e até com bastante comunicações por WhatsApp sobre os mais diversos assuntos poderia estar também envolvido. Além disso nós também queremos saber qual é a opinião de António Costa sobre a participação e sobre a responsabilidade política das pessoas que estavam sob a sua tutela neste caso. Sabemos a situação. É só sublinhar que de facto é necessário ouvir António Costa porque a dimensão política que estamos a ver agigantar-se neste caso com a envolvência já manifesta de Lacerda Salles põe obviamente em perspectiva a envolvência também da ex-ministra da Saúde, agora eurodeputada e também obviamente do ex-chefe de governo do primeiro-ministro António Costa e portanto foi com essa proposta que o Chega avançou hoje em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, foi acompanhado por outros deputados que votaram favoravelmente e portanto é absolutamente essencial que consigamos ouvir António Costa nesta comissão.